Uma das primeiras questões que a gente pergunta para saber o que vai ser testado ou não no brinquedo é para qual faixa etária que é aquele brinquedo. E aí os brinquedos que passam pelo teste apresentam o selo de segurança da certificação, dizendo que esses brinquedos foram testados. E é o que garante que a sua casa não vire um laboratório e os seus filhos não sejam as cobaias. Quanto mais nova a criança, maior o rigor que a gente tem que fazer esses testes. Então a primeira faixa etária, que é do zero aos três anos, passa por uma quantidade enorme de testes. E esses testes, eles são feitos, por exemplo, são mais quedas, a altura da queda é maior, todos os critérios que a gente usa no teste são mais estressados porque aquela criança menor vai fazer mais coisas com o brinquedo, o que vai se expor a maiores riscos. Para as análises físicas, a gente começa pelo ensaio de queda. Para até três anos, que seria o mais rígido, a gente faz dez quedas daquele brinquedo seguidas, de 1,38m até o chão. Depois dessas dez quedas, a gente verifica se o brinquedo solta partes pequenas. E essas partes pequenas, a gente insere elas aqui dentro de um dispositivo. Ele é feito para o tamanho da traqueia da criança, para verificar caso ela ponha na boca essas partes pequenas, se ela pode ficar engasgada com isso. Então, se a parte pequena passa, é porque ele vai passar pela traqueia e vai gerar um risco para aquela criança. Para verificar, simula a abertura da boca da criança. Então, brinquedos que foram confeccionados, são indicados para a criança menores de 18 meses, tem que ser feita essa verificação. Isso aqui é mais simulando a criança colocar, supondo a criança coloque, não chegue a entrar na garganta, mas fique presa na boca. A criança não consegue pedir ajuda, socorro, algo assim. Outro ensaio que é feito é o de arrancamento das partes pequenas. Por exemplo, esse urso que tem um olhinho que poderia ser arrancado, e aí ele é uma parte pequena, pode ser engolido por uma criança. Então, nós fazemos a análise num dinamômetro com uma força determinada, a gente prende ele e puxa para verificar se ele solta ou descola, etc. Esse ensaio aqui é o de resistência dinâmica. Simula ele em movimento até a hora que ele encontra um obstáculo. Então, a gente observa o que acontece com ele, se ele capota, se ele solta partes pequenas, se ele pode quebrar, gerando partes pontiagudas. E se tiver alguma parte pontiaguda, a gente passa num aparelho que verifica essas partes pontiagudas, se eles machucam a pele da criança, se pode gerar corte. Então, o equipamento ele é verificado, devidamente verificado já, já está aqui na sua medida certa, né, profundidade. Então, o brinquedo é colocado aqui nessa posição, e a própria massa do dispositivo de ponta aguda é colocada no orifício muito embaixo. A própria massa do dispositivo é a que faz força na ponta aguda. Se a luz não acende, quer dizer que não é uma ponta aguda. E aí não tem risco para a criança. Isso, não tem risco de perfurar, né, o corpo, a pele da criança, essa água acende. Desses brinquedos que tem dardo e outros projéteis que podem atingir uma criança, nós atiramos dentro desse equipamento para verificar com que energia ele chega na criança. Conforme essa energia é a força que ele vai atingir, para a gente dizer se ele machuca ou não uma criança. Outro ensaio que nós fazemos é o de flamabilidade, que é colocar fogo no brinquedo durante três segundos. E daí a gente mede se esse fogo, ele se propaga por três centímetros por segundo, a velocidade máxima, porque se for mais do que isso, o brinquedo vai pegar fogo muito rápido e aí é mais difícil de apagar o fogo do brinquedo. Aqui é onde nós fazemos as análises químicas. Então todos os brinquedos, eles são picados em partes pequenas, que são colocadas aqui, e a gente coloca eles com um solvente para diluir essas partes. O composto que é diluído aqui, eles são analisados no cromatógrafo, que vai verificar se tem alguma substância que seja nociva para a saúde da criança. E outra coisa que às vezes a gente acha bonitinho, o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, o enfeite do Natal, e acha aquilo lá bonitinho e dá para uma criança brincar, é um risco que a criança está correndo, porque ele não tem selo, ele não foi classificado como brinquedo, ele é um objeto decorativo. Então muitas vezes é a orelha do coelho de pano colada com cola quente, não tem esse teste de arrancamento. Então a criança, primeira puxada, vai arrancar aquilo, põe na boca, parte pequena, engasgou a criança. É outro foco que os pais têm que ficar bastante atentos. Então é muito mais seguro prestar atenção e na hora de comprar um brinquedo, verificar o selo de segurança de que esse brinquedo foi testado. E aí 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 E aí